Na tarde desta quinta-feira, 31 de outubro, a jornalista, radialista e locutora Ana Rebeca Passos anunciou que deixou a rádio Cidade FM de Caruaru 99,7 MHz. Em uma publicação em seus perfis nas redes sociais, Ana publicou uma foto ao lado da logo da emissora acompanhada de um texto de despedida. Abre aspas. A vida é feita de ciclos, não é mesmo? Encerro mais um com coração grato às oportunidades. Em tudo dá graças, fecha aspas, escreveu ela. Na rádio, do formato popular jornalista com adulto contemporâneo e esportivo, Rebeca era coordenadora de reportagem desde a inauguração da emissora em 2020. Com o fim do ciclo, na rádio, Ana Rebeca seguirá como correspondente do interior na TV Guararapes, afiliada da Record em Pernambuco, onde atua desde 2003. A profissional já passou pela TV Asa Branca, afiliada da Rede Globo, em 108 municípios das regiões da Grécia e Sertão, em Zona da Mata, do Estado. E atua também nas rádios CBN e Caruaru FM. A CBN Caruaru e a Caruaru FM. Então tá aí. As informações estão no Fique Sabendo. E é uma baita profissional, tenho certeza que ela não vai ficar de fora do mercado. Com certeza alguma emissora vai contratar ela aí, que é uma baita profissional. Ela continua na TV Guararapes como repórter. Então tá aí. As informações do Fique Sabendo. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Também se inscrever, arroba, fala mais online.